Ok, quando quiseres. Não, mas temos de dizer ao Rui que não pode. Tudo há! É uma música correta. Penso eu que é Novo. Quase com um U, não é? Novo. Mas... Novo, Nobel... Novo é... Já ouviste tudo. Tu dizes que o Pedro é muito tímido, mas que o Novo não. Estou aqui a falar com o Novo ou com o Pedro? Neste momento estás a falar com o Novo, não é? Portanto, é para saber até onde é que posso ir. Claro, se posso ficar a acordar à vontade, não há problema. Nasceste em 1996, ou um bom ano desde já. Acho que já não ouvia o ano completo há muito tempo. Mas já li várias coisas sobre ti, de diferentes anos, e sempre tens 23 anos. Foste tu que decidiste parar no teu. Foi. Eu mesmo lá em casa, o pessoal sabe, as velas todos os anos é sempre 23. Não, estou a brincar. Tenho 26, só que isso não vai atualizando, mas eu também não me chatei. Por isso está tudo bem. Tinhas quantos anos quando a tua avó te deu uma guitarra? Tinha 15 anos, ou estava quase a fazer 15 anos, quando ela me deu a minha primeira guitarra. Eu lembro-me perfeitamente desse dia, porque a minha avó, como é óbvio, não me foi dar a guitarra, por carinha. Mas, pediu-me para eu ir ensinar a levantar dinheiro na caixa de depósitos, e eu fui lá com a minha avó a ensinar. Ela levantou o dinheiro, que era o valor da guitarra, e deu-me isso. Agora vai e comprou a tua primeira guitarra. Portanto, na verdade, eu é que decidi aplicar bem esse dinheiro. Podia ter gasto em outra coisa. No geladinho, não é? Como dizem as avós sempre. Mas foi assim, esse dia fatídico na minha história, porque a partir daí nunca mais quis saber de outra coisa a não ser da música. O que é que aprendeste com essa guitarra? Aprendi tudo, tudo aquilo que ainda sei hoje, os primeiros acordos, os primeiros desbilhados, as primeiras experiências que fiz foram com essa guitarra. Tinha um amigo que tocava muito bem na altura, já tocava há algum tempo, e foi ele. A primeira coisa que aprendi foi afinar uma guitarra, que é a coisa mais difícil sempre. Mas, a partir desse momento, foi sempre um instrumento muito instrutivo e intuitivo. E fora da música, o que é que a guitarra te trouxe? Porque dizes, muitas vezes, também a nível social. Trouxe-me muitos amigos. A guitarra, principalmente no tempo de escola, foi um grande desbloqueador social. Eu sempre senti que era um bocadinho, e continuo a ser tímido, mas a música acho que quebra um bocado essa barreira. E toda a gente gosta de estar rodeado de amigos e cantar umas canções. E isso foi uma grande parte e uma grande ajuda na minha adolescência. E onde é que ficou a mecânica, a engenharia civil? Ficou no colégio São Gonçalo em Amarante, porque eu jurei que jamais tiraria isso de lá. Como é que descobres, então, que gostas mesmo de cantar e como é que surgem as tuas primeiras músicas? Acho que a primeira vez que cantei, já tinha para aí 16 anos. Sempre tive muito ouvido. Nem os meus pais não tinham ouvido cantar até então. Por acaso foi um professor que eu tive que me incentivou a começar a cantar porque dizia que o instrumento ia parecer mais fácil. porque com uma guitarra por si só é tudo muito bonito, mas se vamos dar um complemento, torna-se mais interessante. E eu comecei a experimentar um bocadinho com a minha voz. Lembro-me que no início era muito difícil e eu tinha que parar entre acordos para conseguir encaixar a voz. Mas fui me adaptando, depois a minha família começou a achar piada e dizia que eu até cantava bem. E eu, ok, pronto, vou experimentar. E começou a ser um hobby? Começou a ser um hobby, claro. Começa como um hobby. Mas rapidamente percebi que queria muito fazer isso e que tinha alguma coisa para dizer. Eu lembro-me que nunca tive grande interesse em aprender muitas canções de outros artistas. Comecei logo a tentar escrever as minhas próprias canções. Primeiro porque era uma seca, de cada maneira, de coisas dos outros. E então era sempre mais fácil de criar. Mas eu lembro-me perfeitamente disso. Lembro-me da primeira canção que eu pus, que era em português. Se me podias para tocar hoje, já não sou. Mas lembro-me que a primeira foi em português. E foi um processo muito divertido. Descobrir um instrumento é um processo muito divertido. Principalmente se é um instrumento que te pertence, quer. Neste caso, a voz. Por isso tive momentos muito engraçados. Muitos dias passados no quarto, a minha mãe até se preocupava. Eu sei que os teus amigos eu não queria. Só queria a minha guitarra. Só queria estar no quarto. Mas foi tudo muito giro. E como é que passas do quarto e da garagem também, não é? Para ser o novel que hoje conhecemos? Muita água por Rua do Oeste dessa ponte. Mas eu comecei no quarto e, entretanto, tive um amigo que marcou um concerto. Disse que precisava que eu fosse cantar com ele. Precisava de ajuda. E eu, pá, como não gosto de deixar os meus amigos mal, fui. E correu muito bem. As pessoas gostaram. Os nossos amigos tiveram um feedback muito positivo. Normalmente é natural e nunca ligamos muito com os nossos amigos. Tem sempre uma palavra bonita para nos dar. Mas, por acaso, foi uma experiência muito interessante e desafiante. Na altura foi a primeira vez que saí do quarto. E é sempre um momento de grande intensidade. E foi um ponto de viragem para mim. Porque eu, a partir daí, sabia que, pelo menos todos os fins de semana, eu tinha que fazer isto. Tinha que ir tocar. Tinha que arranjar um bar para ir fazer barulho. E estava a perceber. E foi assim que começou. Daí foi andando. Comecei a conhecer outras pessoas com quem queria partilhar isto e fazer música. E depois havia aquelas james que toda a gente fazia. Que é sempre a parte mais gira. Porque a música é mesmo partilha. E nós juntávamos, ninguém se conhecia de lado nenhum. Cada um com o seu instrumento. Cada um a fazer o seu barulho. E, de repente, aquilo soava a qualquer coisa. E eu achava isso fascinante. E, a partir daí, criei a minha primeira banda, que era um Leopard Skin. Ainda está aqui. Imortalizados no meu verde do meio da mão direita. Ainda gravei umas coisas, mas acabaram que nunca saí. Mas já no verde do meio, por algum motivo? Não. Em algum motivo especial. E... Ainda gravei algumas coisas que nunca foram editadas. Depois tive outras bandas. Tive uma banda com o Jorge Oliveira, que é o atorista dos Finger Tips. E foi o Jorge que me apresentou o Rogério, que é o meu manager agora. E tem a metrôsona e coéguas. E foi aí que começou esta história toda. Vamos fazer uma nova. E fizemos. E, olha, está a correr tudo muito bem. Lancei a minha primeira canção. Felizmente, foi muito bem recebida pelas pessoas. Abriram umas portas das suas casas. E essa é a tua primeira canção? Tenho uma curiosidade. A tua mãe não te deixava ver morangos com açúcar, ouvi dizer. A minha mãe nunca me deixou ver morangos com açúcar. Era uma vizia com aquilo. Era muito violento e tal. E eu, por outro caso, confesso que nunca tive tão bem grande interesse. Nunca foi assim uma coisa que toda a gente falava nos morangos com açúcar. Para mim, já pesava 100kg. Morangos com açúcar eram uma tradição, não é? Eu só pesava morangos com açúcar. Se é para comer eu vou. De repente, ver uma canção minha numa novela. Para mim, a minha avó foi uma experiência incrível. A minha avó via. Eu lembre-se a meio-dia lá passar o fim de semana. E ela não ia para a cama sem ver as novelas todas, sabes? E depois eu ver a minha música numa novela. E isso foi uma coisa... Foi aí que eu percebi que as coisas estavam a acontecer. Quase santamente. Acho que ia para crer, sabe? E de repente tínhamos uma música. Estávamos a fazer uma coisa que todos nós nos orgulhávamos. E de repente, ver isso a ganhar forma e a ganhar dimensão e a chegar ao público. Foi um dos momentos mais... Nunca consegues viver duas vezes uma primeira vez. E eu sinto-me mesmo grato com essa primeira vez ter sido uma coisa tão intensa. Porque foi um momento que eu vou captar e vou querer acordar para sempre. Lembro-me do primeiro dia em que me sentei no sofá de casa e namorava no Porto. E ver a novela arrancar e o genérico a tocar na canção. Eu disse, não sei, não sei, não sei. E foi um momento muito marcante para mim. Marcou-te mais, ou de igual forma, teres ouvido pela primeira vez na televisão ou na rádio? Marcou-me mais na rádio. Porque a rádio é sempre um de nós nos imaginamos e um de nós nos queremos ver. Eu lembro-me da primeira vez que eu vi a Hannah e estava a passar à porta do Sábio Dragão de Carro. E ia com mais gente no carro. E a música começou a tocar e eu não percebi que era a minha música. E alguém disse... Mas outra vez outra vez outra. E subiram o volume e eu me direi a conduzir e pensar... Impossível. Não encostaste o carro. Eu não encostei o carro, estava no meio da BCI, não é? E pensei... É impossível. É a minha música. Eu estou ouvindo na rádio e as pessoas dizem parabéns, estou-se muito feliz. Sabes que é uma experiência quase fora do corpo. A alma sai e diz assim... Parabéns. Parabéns a todos os intervenientes que conseguiram fazer isto acontecer. E foi um momento muito giro. Mas é isso, eu lembro-me que as pessoas deram mais ênfase até do que porque tu ficas quase em estado de choque. O que é isto? Fogo. Estou aqui, estou-me a ouvir ali. Como é que é possível? Foi muito giro. E tu lançaste essa música precisamente em 2019. Foi. Exatamente. A pandemia veio de alguma forma atrasar alguma coisa na tua vida artística? Ou pelo contrário, veio dar alguma inspiração? Não, veio dar muita inspiração. Mas atrasa uma vida toda, meu. Nós tínhamos lançado o primeiro disco em novembro de 2019. Fizemos um concerto na Casa da Música no Porto para apresentar o disco numa sala cheia esgotada. Estavam todos ansiosos pelo ano que vinha aí, que as coisas iam acontecer. A música estava a tocar muito. Nós estávamos entusiasmados. Tínhamos muito para mostrar às pessoas. E de repente batem-nos à porta e ao Covid a dizer, bom, aguentar os cavalos, que isto da vida não é assim tão simples. E nós nos primeiros tempos ainda foi uma coisa assim bastante dolorosa, como foi para toda a gente. Porque aquilo obrigou-te a ser muito racional e pensar muito a frio com quais eram os próximos passos que tinhas que fazer. E quando nós resolvemos parar de chorar sobre a situação e pensar, bem, vamos arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Foi quando surgiu o desafio que fizemos com a RFM para lançar o Secrets, o meu segundo disco. E dar a conhecer novas vozes e dar oportunidade a pessoas de sangue fresco de aparecerem. E dar as oportunidades que eu fui muito feliz ao longo da vida por ter. Por isso, a pandemia estragou-nos um bocado o cronograma. Mas, por outro lado, também nos deu tempo a pensar e fazer uma coisa com o pés e cabeça. E acabar por fazer uma coisa que foi bastante bonita. E em que é que te inspiras? Para? Para escrever? Inspiro-me principalmente no meu dia-a-dia e na minha vida pessoal. Eu sinto sempre muito mais facilidade em falar sobre coisas que eu vivi. Vamos já pôr isso aqui desesclarecido. Gosto muito mais de falar na primeira pessoa. E é o que eu tenho feito. Já me aconteceu escrever sobre o ponto de vista de outras pessoas. Por exemplo, há uma música no primeiro disco que se chama Sorry. E foi escrita quando a minha avó perdeu a mãe, a minha bisavó. E eu escrevi aquilo como se fosse a minha bisavó, a confortá-la. São esses tipos de coisas. Não deixa de ser algo que tu viveste também. Sim, vivi. Mas, no fundo, estou a tentar dar palavras à emoção de outra pessoa. Que é sempre muito difícil. Musicar a vida de alguém é um processo muito complicado. Mas, sim, pá, escrevo principalmente sobre mim, sobre aquilo que vivi. Mas quase tudo vai dar ao mesmo que são as relações humanas e a emoção. E este último álbum chama The Secret. Qual é o segredo que pouca gente sabe sobre ti? O segredo que pouca gente sabe sobre mim? Pá, eu sou um gajo que não tem assim muitos segredos. Porque eu penso assim, porque é que eu escondo? E eu não escondo nada. Mas se calhar até devia esconder um bocadinho mais. E nesse álbum tens alguns duetes com vozes que estão a começar, novos talentos. Exatamente. E que tu há bocado, tu próprio disseste, a música é partilha. Qual é que seria o teu duete de sonho? Hoje? Essa é uma pergunta muito difícil, porque são muitos. Um milhar de artistas com quem eu gostava de partilhar esse momento. O Bruce Prince, mas já todos sabemos. Mas não vou escolhê-lo porque é demasiado. Mas talvez hoje, no mundo em que vivemos hoje, pá, eu fazia um grande duete com a Dua Lipa. Já está imaginado. Já está imaginado. Videoclip e tu? Eu e videoclip, então. E já este ano, em 2023, se não me engano, lançaste I Give Up. Exatamente. Quais é que são as maiores diferenças que tu vêes entre esta última música e a primeira que lançaste? Eu sinto que nós, eu falo de nós porque falo-me plural, tanto eu como o Rui, que é o meu produtor e com quem eu tenho trabalhado nestes últimos cinco anos e fiz estes discos e todas as minhas canções que lançam com ele. Sinto que nós amadurecemos juntos como artistas também e sabes que ter tempo para nos conhecermos torna o processo criativo depois muito mais interessante. porque, em vez de estarmos a levar cada um aquilo que temos para cima da mesa, começamos mesmo a complementar-nos. Como é que isto pode beneficiar o trabalho dele? E ele pensa certamente o mesmo. E isso é a maior diferença que eu vejo. Nós amadurecemos bastante como artistas e a nossa composição transcreve-se. Eu sinto que, por exemplo, I give up, apesar de ser um tema completamente diferente da Honey, aquilo que eu abordo na canção porque a Honey é uma canção de esperança e o amor prevalecerá sempre e vai ser sempre eterno. E na I give up, tu percebes que, às vezes, é melhor sair em alta quase como no jogo. Não substituir memórias boas com coisas más. Isso também ajuda muito a dar um tom diferente à forma como entregas aquilo que tens para dizer. Mas sinto que nós amadurecemos bastante e eu acho que essa canção transparece isso. Melodias mais ternas, uma forma diferente de usar o piano, abordagens diferentes, como encaixamos tudo aquilo que são sonoridades na canção. E eu acho que isso tem-se vindo a refletir também, mesmo nas músicas mais rápidas. a laucinia, por exemplo, agora estamos a trabalhar em duas canções novas que também vamos lançar muito em breve. Estão muito mais avalizados. Eu sinto que nós nos conhecemos melhor a nós próprios como artistas e isso vai transparecer para o público porque estamos mais seguros também no que estamos a fazer. E eu tenho a sensação, e corrijo-me se eu estiver errada, que muita gente conhece as tuas músicas mas não sabem de quem são. E também quando dizem que é de alguém chamado Nobel não fazem ideia que tu és português. Pois, isso acontece muito. Se eu ganhasse um euro cada vez que isso acontece. Mas acontece, acontece muito. Mas isso é um sinal, porque aquilo que um artista tem de melhor para deixar é a obra. E eu não importo não ser conhecido. Eu quero é que a minha... Eu sinto que a minha obra já é muito maior do que eu e isso é um sentimento. É indescritível. Isso só é arte. Mas pode fazer-lhe sentir assim. E eu não tenho problema nenhum de saber que a minha música vai mais longe do que eu. Eu estou bem em Amarante sentado no meu tempo. A minha música passa o caminho dela e chega às pessoas e passa parte dos momentos. Isso é a única coisa que eu quero. E falando de Amarante, foi fácil sair de uma cidade que não é um grande centro e lançaste assim no mundo da música? Eu acho que no mundo em que vivemos hoje tudo é muito mais fácil. Porque o acesso à informação e a forma de chegar ao público é... Qualquer pessoa durante a casa com um computador consegue. Porque é óbvio que as coisas não funcionam assim tão linearmente. Só com um clique. Mas é muito mais fácil. Estamos todos muito mais próximos. O que também dificultou um bocadinho a vida. Porque se eu tenho facilidade em mostrar, quer dizer que mais um milhar de pessoas que estão à minha volta também têm facilidade em mostrar. Mas eu prefiro que seja assim. Temos todos muito... Porque toda a gente tem alguma coisa para dizer e há sempre alguém que está mais interessado em ouvir. Por isso, dar opção de escolha às pessoas é muito bom. Vocês estão a veres numa entrevista que Portugal é um país muito pequenino para os artistas? Eu não disse isso. Eu fui mal interpretado e lembro-me perfeitamente do dia em que vi o... Apareceu o... Apareceu o headline no... Apareceu-me no Facebook e eu disse... Ah! Tiraram as minhas palavras de contexto. O que é que querias dizer com isso, então? Eu estava a dizer que nós, neste momento, temos um mercado que é... Eu disse, o nosso mercado é que é pequeno para os artistas que nós temos. É isso que eu disse. E é continuar a achar que nós temos artistas muito bons, artistas gigantes, que não têm as oportunidades que mereciam porque temos um mercado que, na verdade, está... Está bastante saturado, não é? Porque é assim que as coisas funcionam naturalmente. Não é que toda a gente vai ter as mesmas oportunidades na vida. Por isso é que, às vezes, quando consegues alcançar alguma coisa que não te parecia para ti, depois sabe muito melhor. Mas era isso que eu queria dizer. Nós somos um país quase de nichos musicais. Fala-me dos Estados Unidos. É um sonho que se está a tornar real. Podemos ficar aqui duas horas a falar dos Estados Unidos. Foi uma experiência muito interessante e muito intensa para todos nós. Fomos como banda, fomos tocar, fomos filmar. E, primeiro, isso deu-nos a oportunidade de conhecermos a forma como cada um nos opera. O que é muito bom. Quando passas 20 dias fora do teu país a partilhar um quarto, ou a partilhar o jantar e o almoço todos os dias com as pessoas, começas a conhecê-las e existe uma dinâmica que torna tudo mais frutífero. Porque começas a perceber o espaço das pessoas, começas a perceber como lidar com as frustrações em conjunto, que é muito bom e isso foi como coletivo. Foi uma experiência incrível. Depois, a nível pessoal, tenho que dizer isto, ter a oportunidade de tocar nos Estados Unidos, para mim é o início de um sonho que está a ganhar forma e a tornar-se realidade. Porque eu sempre consumi muita música inglesa e sempre fui um grande fã da cultura americana. E depois tu encontras-te ali naquele país onde tudo parece um filme. Tu passas numa rua, passas num viaduto, passas em casa e diz assim, mas eu lembro disto. Eu já vi isto. E era filme tal. E depois cria-se ali um certo... Uma mística à volta de tudo, porque tu não pertences ali. E sabes que não pertences ali, mas por outro lado sentes em casa. Mas sentes que já pertences ali? Eu acho que não pertences em lado nenhum. Não, na verdade. Gosto de pensar que posso me adaptar e pertencer a qualquer lado. Mas os Estados Unidos têm uma atratividade muito grande, principalmente porque a indústria da música lá, se as coisas acontecerem lá, vão acontecer em todo lado. E aquilo que eu quero, definitivamente, é que a minha música aconteça. Sem dúvida, é aquilo que eu mais desejo. E, como é óbvio, gostava-me muito de ter algumas oportunidades lá. Já foi bom, para já, o que aconteceu. Estivemos a tocar. Estivemos na Musexpo, que é a maior conferência da indústria da música do mundo. Por isso foi uma oportunidade muito interessante para nós. Depois estivemos a filmar um videoclipe em Palm Springs, que é um dos sítios mais bonitos que eu já estive até hoje. e outro em Las Vegas, foi um dos momentos que me marcou até hoje na minha vida. Atravessar o deserto do Ed Canyon, num Dodge Challenger Branco, foi naquele silêncio sideral, pá, é quase transcendente. Foi um momento muito, muito bonito. E fizemos lá coisas que eu me orgulho e que em breve vamos mostrar ao público e acho que as pessoas vão mostrar o resultado. E agora sim, para terminar, se apetece para cantares um bocadinho de uma música, cantavas tua ou não? Minha ou não? Pá, se foi minha é melhor porque eu sei as letras de cor. Pode ser? Pode. Vou cantar um bocadinho da Hannah, que foi a música que deu início a tudo isto. Não sei se o tom será, mas deve ser. I will love you, if you let me, I will give my heart to you, I will give my heart to you. E agora cantei aqui e acho que o concerto devia ser precisamente aqui fora, que isto tem uma coisa que fica espetacular. Acho que vai melhor que no palco. Não sei. Podemos começar aqui, fazer um showcase e depois levamos as pessoas lá para dentro. Obrigada. Onde é que vamos almoçar para baixo? Estão a morrer? Estão a morrer? Estão a morrer? Estão a morrer?